Música Foi bonito o campeonato de futsal dos metalúrgicos que se encerrou dia 21 de agosto. Foi bonito demais a final e teve jogos emocionantes. Na preliminar jogaram Açotubo e SMRC. A Açotubo ficou com a terceira colocação. Música Na partida final entraram em quadra as equipes da Dina e Federer. Que jogaço! Resultado 4 a 3 para Federer que se torna bicampeão do futsal metalúrgico. Música Terceira e quarta já foi um jogão, né? Esse MRC e o Açotubo. E o campeão e o vice aqui hoje foi um jogão mesmo. Uma reedição, como você falou. Um campeonato maravilhoso. Quadra cheia hoje. A família dos jogadores aqui. Já quero agradecer também todas as empresas que participaram do 16º campeonato de futsal dos metalúrgicos e região. Você percebe que 18 equipes participaram aqui. Você viu aqui a rebancada com bastante gente de diversas empresas. E ali eles se comunicam, se conhecem, brigam aqui dentro do campo. Mas acabou o jogo, vão tomar cerveja ali, né? E vão trocar informações e às vezes currículo. O cara está desempregado na base, vai lá e pega o currículo amigo. Aqui é o lugar deles fazerem amizade, fazer uma interação entre eles. E a gente vai continuar fazendo isso. Então, parabenizo a diretoria do sindicato e a todas as equipes que participaram. Ao campeão de novo, a Federer, bicampeão. A Dina foi vice-campeã. A Sotubo. E o sindicato vai continuar fazendo isso. Eu acho que é o nosso trabalho promover também o social, o esporte. Eu tenho que agradecer mesmo a minha equipe. O desempenho aí, totalmente, sempre. E eu fiz a minha parte ali atrás, né? Para ajudar a equipe cada vez mais e levar esse campeonato de novo aí. Campeão, segunda vez. Que o ano que vem nós vai entrar de novo forte para ser campeão. A gente procura usar o elenco todo, na verdade. Tanto o pessoal da reserva, do banco de reserva, como os titulares. E eu procuro não querer destacar um só. Entendeu? Eu procuro elogiar o meu elenco todo, entendeu? O pessoal da Dina lá, mano. O pessoal é sem palavras. E eu tenho que agradecer a eles e o pessoal da Federer que me deu a oportunidade aí. O Sotubo. E o Sotubo, isso aqui é um orgulho, mano. É um orgulho. Parabéns. Agora vai lá para a festa. Obrigado, brigadão, pessoal. Tamo junto e bom domingo para vocês aí. Tamo junto, rapaziada. Brigadão. Cara, a artilharia, acho que é... É grupo, né? Eu, se eu fui destaque com a artilharia devido ao time, aos meus companheiros, que fez que eu chegasse a 14 gols e acabar ter ganhado o prêmio de artilheiro. Só que a finalidade em si, o objetivo era o título, né? Ser campeão. Isso aqui é um mérito individual, mas felizmente a gente não conseguiu o objetivo de ser campeão. Mas o nosso time está de parabéns, tem que parabenizar o nosso grupo, sempre foi unido do começo ao fim. Posso tirar o reconhecimento da equipe adversária, que é uma equipe boa, era atual campeão e tinha que ter respeito também ao adversário. Nós estamos aí chegando, tal, para disputar o terceiro, não conseguimos passar para a final, mas estamos aí, se dedicando para, nos próximos, nós estamos chegando aí na final. Bastante orgulhoso dessa rapaziada aí, que comprou a minha ideia, né? De ter um time lá dentro, que era coisa que não tinha. A própria empresa, ela teve um pouquinho de receio de colocar um time para jogar aqui, porque não tinha, não vinha de bons resultados em outros lugares, né? E o pessoal, meu, me abraçou, veio com vontade, a gente conseguiu montar uma boa equipe para poder chegar aqui e fazer bonito e representar a Sotubo da maneira correta, da maneira que ela tem que ser representada. É o primeiro ano, a montagem sabe como que é, a junta aqui, a junta ali, amigas, e 100% trabalhamos na mesma empresa, então acho que é essencial, importante a gente levantar esse ponto. Todos os amigos também, é uma equipe muito unida, então a gente foi sempre se amigando, desde o primeiro jogo, muita vontade, raça, até o final, e todo mundo se cobrar para o bem da equipe. O primeiro ano que a gente está disputando aí não é fácil, né? Tem muitas equipes aí que já vem há alguns anos aí chegando, então a equipe se preparou primeiramente o emocional, e a jornada não foi fácil, né? Pegamos alguns times aí de bastante tradição do sindicato, mas fé em Deus a gente chegou aí onde chegamos, e a ideia é agora colocar tudo em quadra para ficar aí com esse terceiro lugar aí. A gente entrou mais para a gente participar, entendeu? Independente de qualquer resultado, saibamos que a vitória, a conquista do campeonato era um ponto muito difícil, e com a nossa união do nosso grupo, rapaziada muito unido, a gente chega mais uma final aí. Eu, como técnico, fiquei muito feliz. O que é que muda da equipe campeã lá em 2019 para a equipe que disputa o título agora em 2022? A equipe que foi campeã era a equipe mais velocista, tinha mais velocidade, essa equipe cadencia um pouco mais a bola, é uma equipe mais forte fisicamente, mas a outra era um pouco mais rápida, tinha uma velocidade maior, né? Então, é muito bom, eu sempre trago as minhas filhas, que estão ali, as duas, as outras mães trazem os filhos também, às vezes o jogador trazem, e não tem com quem ficar, eu ajudo a olhar também, sempre aviso com as mães, pode mandar que a gente olha, mas é super legal, depois daqui é só reunião, só família. Olha, independente do resultado. Galera da Dina, sem palavra, né? Tipo assim, não só a torcida como o elenco, né? Como um ex-técnico, ex-funcionário da empresa, a gente está com o maior orgulho de ter essa equipe na final. A diretoria Metalúrgicos em Ação, parabeniza as torcidas e agradece as empresas que ajudaram no patrocínio da competição. Esporte é vida, emoção, saúde. Viva o esporte dos metalúrgicos de Guarulhos e região! Ação! 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 Ação!